Bom, pessoal, dando continuidade agora trazendo o exemplo prático que foi fornecido pela própria agência Senado. O IVA, ele é um imposto sobre valor agregado, é um modelo tributário adotado em cerca de 170 países ao redor do mundo. Ele incide sobre o valor, como eu falei, adicionado em cada etapa da cadeia produtiva, como vai ficar mais claro para vocês agora. Visando justamente evitar o efeito cascata e proporcionar uma maior transparência ao consumidor. Então, esse exemplo prático aqui mostra o quê? A primeira etapa, um produtor rural cobra, planta o algodão, cobra pelo algodão o valor de 40 reais. Sobre esse valor é adicionado o IVA de 10 reais, certo? O exemplo aqui, nesse exemplo aqui, foi usado uma alíquota hipotética de 25%, certo? Em todas as fases. Então, qual seria o valor do IVA? Nesse caso aqui, seria de 10 reais. Quanto é o valor final da venda desse produto? 50 reais. Qual o valor de IVA que foi pago? Foi pago 10 reais, né? Então, o saco de algodão 40 reais, o IVA devido de 10 reais, o total de 50 reais. Vamos para a segunda etapa. A tecelagem compra o algodão e produz um tecido precificado em 68 reais, certo? Ao valor final é somado o IVA, que nesse caso aqui vai dar 17 reais. Só que nesse caso, como já foram pagos 10 reais de IVA, que na cadeia anterior já foram pagos 10 reais, nessa etapa anterior de produção do algodão no campo, a tecelagem poderá abater esses 10 reais e pagar só a diferença, 7 reais do imposto. Então, o IVA paga 17 menos 10, porque pode descontar o que já foi pago na cadeia anterior, vai ficar quanto? 7 reais. Então, olha aqui, 68, o preço do tecido, o IVA devido de 17 reais menos 10 reais da operação anterior. Olha como é interessante, na terceira etapa, a fábrica de roupas transforma o tecido em uma camisa. O valor da camisa é 104 reais, então o IVA calculado vai ser de 26 reais. E aí já vão poder ser abatidos os 17 reais, né? 10 da primeira etapa, 7 da segunda etapa. Então, 26 menos 17 vai pagar a diferença, que é 9 reais, certo? E aqui nós temos a descrição, vai ser aqui o total de IVA que já foi pago em todas as cadeias de produção, estará discriminado. Na quarta etapa, a gente tem a loja comprando uma camisa por 130, a loja comprando aqui uma camisa por 130 reais e cobra 152, né? Somando-se o IVA, que ficaria aqui em 38 reais, né? Cerca de 25%, o valor da camisa vai para 190 reais para o consumidor final. Então, aqui na camisa 152, o valor do IVA de 38 reais dele poderão ser deduzidos os valores de IVA já pagos nas cadeias anteriores, né? 26, 38 menos 26, 12 reais, né? Então, aqui estaria discriminado o valor total do IVA de todas essas cadeias. Então, o IVA total. Soma-se os valores de IVA efetivamente pagos, né? Aí a gente tem o valor de 38 reais cobrados do consumidor final, porque nós sabemos que estará embutido no preço do produto e repassado ao próximo da cadeia de consumo, certo? E esse exemplo foi dado pela própria agência Senado. Então, o que a gente pode observar com isso? Nós estamos vendo aqui que a não cumulatividade do IVA é essencial nesse contexto, né? Sem essa característica, o valor total do imposto seria acumulado em cada etapa da produção, aumentando significativamente a carga tributária final, né? Lembrando que a carga tributária no Brasil, ela ainda está sujeita a regulamentações futuras. Eu trabalhei com a alíquota hipotética de 25% de IVA, né? Existem aí estimativas, né? De que com a implementação da CBS e do IBS, a carga tributária possa ser aí cerca de 27%. No entanto, essa estimativa vai variar, né? Mudanças concretas vão depender de aprovação de leis complementares, como eu já mencionei, para regulamentar esses novos tributos, né? E justamente com o IVA se busca evitar distorções econômicas causadas, por exemplo, pela cumulatividade. Busca-se, assim, uma tributação mais eficiente e justa, né? Então, nós temos aqui o IBS e a CBS vão ser instituídos por meio de lei complementar, né? E por que por meio de lei complementar? Porque a escolha da lei complementar, né? Pela emenda constitucional sugere, né? Deixa claro, na verdade, uma maior relevância e complexidade desses tributos. Porque a lei complementar exige, como vocês sabem, um quórum mais elevado para aprovação. Isso proporciona uma maior segurança jurídica. Porque isso proporciona, espera-se, um debate melhor acerca das regras gerais sobre esses novos tributos, né? A base tributável do IBS, eu vou voltar aqui um pouco esse slide para ficar melhor, tá? Para ficar mais claro aqui. A base tributável do IBS inclui tanto os bens materiais, como eu já mencionei, como os imateriais, né? Em razão do princípio da neutralidade que vem com essa reforma tributária. É uma abrangência que indica uma visão mais moderna, mais alinhada com a realidade econômica, contemporânea, englobando não apenas produtos tangíveis, mas também os serviços, né? E ativos intangíveis. Não haverá mais essa diferença entre produto e serviço para fins de incidência tributária, né? E outro princípio fundamental adotado pelo IBS, pela CBS, é a tributação no destino. Significa que o local de consumo vai determinar a incidência do tributo, independentemente do estado de origem da mercadoria ou do serviço. E essa mudança visa justamente eliminar distorções, incentivar a eficiência também na alocação desses recursos tributários. Tem também a questão da não-cumulatividade ampliada, né? A não-cumulatividade, já mencionei, vou reforçar, é uma característica expressiva desses tributos para evitar a tributação em cascata. Eles não integrarão, né? Ambos esses tributos não integrarão as suas próprias bases de cálculo. Isso promove uma maior clareza também e transparência na aplicação das alíquotas. Com essa reforma, temos também restrições a incentivos fiscais não autorizados, né? O artigo 149b, o novo artigo 149b, ele estabelece restrições quanto à concessão de incentivos fiscais que não estejam previstos na Constituição Federal. Isso já vem pra quê? Na busca de evitar distorções, guerras fiscais entre estados e municípios e isso produz uma padronização e uma equidade no tratamento tributário. Também, a emenda constitucional menciona a criação de um comitê gestor representativo dos entes federativos para que exista uma gestão compartilhada do IBS, né? Esse comitê vai ter um papel de facilitar a comunhão de esforços entre os estados e os municípios na administração desse imposto, proporcionando uma abordagem, né? Mais colaborativa. Então, essas características são as principais, né? Que delineiam os aspectos cruciais dessa proposta da reforma tributária em relação ao IBS e a CBS, destacando aqui, né? Eu destaquei aqui os elementos como a tributação no destino, não cumulatividade, padronização na concessão de benefícios fiscais. Então, são os pontos centrais para a compreensão das mudanças propostas no sistema tributário brasileiro. E, para finalizar, trouxe aqui para vocês, né, uma, também da Agência Senado, um esquema também da Agência Senado, que mostra quando os novos tributos valerão, né? Nós temos aqui um regime de transição, inclusive temos muitas normas na Constituição Federal sobre isso. Nós temos aqui, né, em 2027, importante aqui, né, em 2027, a alíquota do IPI será zerada, lembrando que não será zerada para aqueles produtos que concorram com os produtos da Zona Franca de Manaus. Em 2027, vai ter, em 2026, perdão, começa uma alíquota de teste da IBS e também o período de teste, uma alíquota de teste da CBS, que da IBS vai ser uma alíquota de 0,1%, CBS, uma alíquota de 0,9%, né, e aí, em 2027, serão totalmente implementados, vai ser totalmente implementado o imposto seletivo, poderá ser criado, PIS, COFINS, serão extintos, e, a partir de 2029, um período de transição, né, no lugar de ICMS e ISS. E, em 2033, ISS e ICMS serão totalmente extintos e o IBS será totalmente implementado. Então, em 2027, vai ser totalmente implementado a CBS, que é a competência dos, da União, né, substituindo aí PIS e COFINS, vão estar extintos. Já em relação ao ICMS e ISS, que serão substituídos pelo IBS, só será totalmente, né, implementada essa substituição a partir de 2033. Então, em alguns momentos aqui, nós vamos viver nesse período aqui de transição entre o novo e o anterior regime fiscal, né, regime de tributação. Então, se a CID, aqui ainda, né, complementando aqui, ó, o IPI só vai ser extinto em 2027, 27, se a CID estiver sendo cobrada sobre a Zona Franca de Manaus. Se a CID não estiver sendo cobrada sobre a Zona Franca de Manaus, o IPI será zerado no país, mas não existe. Pois bem, então, eram essas as principais informações que eu gostaria de trazer pra vocês, de trabalhar com vocês. É muita coisa, realmente, é muita coisa. A profundidade aqui do tema e a quantidade de coisa que precisaria ser explicada, né, não estão alinhados aqui com o nosso tempo, por isso que foi feita aqui uma abordagem mais objetiva sobre os principais aspectos, comentando aqui os principais aspectos sobre esses tributos, sobre esses novos tributos, sobre esse regime de transição, sobre os objetivos e sobre o que se busca solucionar com essa reforma tributária, certo? E eu estou à disposição para eventuais dúvidas. Vou colocar no fórum aqui, no Unileão Digital, abrirei o fórum para que vocês possam compartilhar suas dúvidas comigo e com os demais colegas. Foi um prazer, estou à disposição. Grande beijo. Tchau, tchau.